Você comentou, né, que desse lance que ficou na minha cabeça, você falou do Rosa, né, que a tua mãe falou que conheceu teu pai, ele tava de rosa e tudo mais. E você teve notícias do teu pai? Você chegou a conhecer teu pai ou não? Conheci em novembro do ano passado. Olha, ele te procurou ou você foi atrás? Cara, ele me procurou não. Eu tava na Parada Funk, com 18 anos, Rio Parada Funk. E aí uma mulher chegou e falou assim, cara, eu conheço seu pai. Falei, que pai? Que pai é esse? Nunca vi na vida. Que pai é esse? Quando eu tava... Entendeu? Aí eu peguei, eu já tava cantando, né, com 18. Aí eu peguei e falei, cara, o nome dele é X, você já ouviu falar? Eu falei, já ouvi falar, mas a mulher foi, daqui a pouco ela voltou com o telefone no ouvido, ela, pô, tô com ele aqui na ligação. Pô, você pode falar com ele um instantinho? Aí eu falei, e aí? Fala aí. Cheio de mar, né? Fala aí. Ele, pô, sou seu pai, eu queria me aproximar de você. Falei, pô, cara, tô com 18 anos, tô afim de pai não, tô afim de arrumar um marido, tá ligado? E desligou o telefone. Aí o que aconteceu? Aí passou esses anos todos, né? Depois de mais de 10 anos dessa ligação. Aí eu peguei, fiquei também 14 anos sem falar com minha mãe também. Aí como eu voltei a falar com minha mãe... Qual motivo você ficou sem falar com a sua mãe? Cara, minha mãe tem uma personalidade muito diferente. Ela é de briga, ela fala alto, muito diferente da minha, entendeu? Eu já sou pacífica, já falo baixo. Então, sei lá, não... Eu não sou muito de, tipo, ai, eu vou ser sua amiga porque você é minha parente. Não, eu analiso a tua personalidade, se convém eu andar com você. Eu sou assim, sabe? Você se sente bem, né? Você é uma pessoa que te faz bem. Entendi. Então, a gente viveu cada uma no teu quadrado a vida inteira. E não é porque é família, né, que a gente tem que conviver, né? Tem esse lance de romantizar, né? O lance de família. E a gente sabe que, na realidade, não funciona muito bem assim, né? Seria incrível se funcionasse. Na teoria, é muito bonito falar que família e tudo mais, mas só quem realmente vive no dia a dia com uma família tóxica ou com uma família, né, que não tem uma boa relação, sabe o quanto, às vezes, é melhor estar longe da família do que com a família. Sim, cara. Pô, às vezes, o seu maior inimigo é a tua mãe, é teu pai, teu irmão. Quantos irmãos, um faz maldade com o outro, tá ligado? Foi isso. Enfim, acho muito lindo também. Ai, amor de mãe, não sei o quê. Acho lindo. Mas tem casos e casos. Tem pessoas da nossa família que, mano, destrói o nosso psicológico. Com certeza. Destrói a nossa autoestima, tá ligado? Tipo, festa de família. Aí todo mundo falando do seu corpo. Aí pessoas que tinham que te defender não te defendem, sabe? Então, enfim... Acaba virando uma pauta que, ao invés de a família se ajudar pra, né, tentar achar caminhos pra crescer, pra ser melhor, fica tentando diminuir um ao outro dentro da família, né? Sim. E aí, voltando no... No seu pai. No seu pai. Aí eu falei com ela, com minha mãe. Falei, cara, traz ele aí, vou fazer um churrasco. Traz ele aí. Aí trouxe ele. Aí ele tava nervosão e tal. Aí eu fui lá, apertei a mão dele, falei, valeu. Você se achou parecida com ele ou não, você viu? Achei. Valeu, doador de espermatozoide. Bacana. Cara, mas assim, vou te falar, ele nem foi culpado, não, da história, não, sabe? Ah, desculpa. Cara, era dois adolescentes, num baile charme. Transou, teve uma filha linda, enfim. É isso. E hoje, qual é a sua relação com os dois? Tanto com o seu pai, quanto com a sua mãe? Cara, com ele eu não tenho relação. Por opção sua? Eu tinha ele no WhatsApp, mas nem sei se eu tenho mais. Mas ele chegou a te pedir alguma coisa? Porque agora você... Não, não, não. Porque é comum isso, né? Tipo, os pais abandonarem os filhos. Aí depois que os filhos ganham fama, notoriedade, começam a ganhar dinheiro, né? Aí vem e procura. Minha mãe que me pede cerveja. Eu sou patrocinada, né? Por quem? Pode falar? Pode? Pode wise. Ai, chique. E garota pode. Inclusive, eu não tô bebendo, né? Porque eu tô tomando um negócio por conta do meu nariz, que eu tive que operar duas vezes. E tô aí, full time na Bud Zero. Porque eu sou apaixonada por cerveja, né? Minha bebida favorita. Agora tem Bud Zero, né? Agora tem Bud Zero. Uma delícia também, tá? Aí minha mãe só me pede cerveja mesmo, entendeu? Porque eu não dou confiança. E tu dá a cerveja pra ela? Dou em troca de algumas coisas, né? Alguns favores. Tipo, o que você pede pra sua mãe? Toma aqui, mãe, uma cerveja? Sei lá, tipo, vai lá no mercado pra mim. Alguma coisa boa, você entendeu?